Caríssimos irmãos e irmãs, hoje um dia que ninguém tem pressa de ir embora, não é verdade? Começando nove, dizem que aqui já tem o trauma das leituras, depois o trauma da homilia do padre Pablo, que vai durar quanto tempo, com tantas leituras, não é? Mas ninguém está com pressa, não é verdade? Uma notícia boa que eu tive antes de vir para cá, acho que o Rosário, quatro horas da manhã, o Cássio Nunes colocou no STF como essencial as atividades religiosas do Brasil, então, claro que a gente não tem segurança jurídica tanto hoje, mas a princípio ninguém pode fechar a igreja mais, ok? Vamos lá, então, fazer uma breve reflexão de duas horas, eu sempre gosto, impossível que eu não cite alguma coisa nesses textos, porque foram todos muito bem escolhidos, não sei, vocês que me acompanham nas missas, veem como eu sou preocupado para que vocês entendam o projeto de salvação divino, pelo menos, em parte, porque a gente não entende todo projeto, existe sempre um mistério, né? Esse mistério desse projeto. O livro de Gênesis, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a criação foi toda colocada submissa a uma outra criatura chamada homem. E o que é que a gente chama aqui de imagem e semelhança com Deus? O que é que Deus colocou no homem que nada mais tem, que ninguém mais tem, nenhuma criatura tem? O quê? A inteligência e aquilo que brota do conhecimento que é a vontade. O que é que gera inteligência e vontade? A liberdade, a liberdade, ok? Vamos acompanhando. Então, Deus fez o homem, imagem, aqui os padres da igreja falam, imagem, porque nós temos a capacidade de ser livres, e semelhança, a semelhança, alguns padres da igreja dizem que semelhante são aqueles que colocam a sua vida a caminho da virtude, que são virtuosos, que buscam se assemelhar a Jesus. Esses são semelhantes, existe a imagem e a semelhança. Bem, o homem se realiza quando ele é livre, e ele é livre quando? Quando o homem é livre? Quando ele escolhe o bem. Ninguém fica virtuoso se não usar da liberdade. E o homem mais livre é o santo que escolhe o sumo bem, que é Deus. A partir do momento que Adão e Eva aceitaram a proposta indecente de querer ser Deus, o homem rompeu-se completamente com a sua liberdade, e tornou-se escravo das suas paixões. Aqui vem o início da história da salvação. O homem, escravo dos seus desejos humanos, as paixões, começa a perder a luz. Por isso que aqui, hoje, a Páscoa simboliza a luz. Nós, como tantos hoje na sociedade, sem a luz de Cristo, nós não somos capazes de saber de onde vimos, nem para onde vamos. Nós ficamos limitados somente ao nosso conhecimento sensitivo, que não é todo ser humano. Nós não somos só sensitivos, como os animais. Isso é muito claro de ver. Nós temos um desejo infinito. Um desejo infinito de ser feliz, de viver, de ser amado. Que Deus colocou, porque esse homem, na criação, foi criado para Deus. O homem foi criado para Deus. Por que que Satanás, hoje, nada mais exemplar do que nós estamos vivendo a pandemia? O que que é atacado o tempo inteiro? A nossa liberdade, e a nossa, nosso direito de nos unirmos a Deus. Porque é justamente isso, que derrota Satanás. Quando você perde a liberdade, seja lá o que for, por exemplo, o Estado. Você perde a capacidade de escolher o bem. Porque outros vão escolher por você. E se você não escolhe o bem, você não ganha virtude. Olha como, e se você não tem capacidade de aproximar-se dos sacramentos. Até uma das orações estava aqui, que nós não conseguimos ser bons sem a graça. Você não recebe a graça sacramental. Por isso que sempre, guarda isso, porque nós vivemos isso e estamos vivendo. Sempre Satanás vai agir na nossa liberdade. E no nosso acesso aos sacramentos. Sempre. Ok? Aí depois, Gênesis fala daquele episódio de Abraão dar o seu filho como prova de amor a Deus. Aqui, é uma prefiguração do pai, Abraão, que dá o seu filho até a morte. É um amor de doação total. Por quê? Mesmo que o homem tenha dado as costas para Deus, Deus não perdeu o desejo de estar em relação com o homem. Aqui, no final, Abraão não sacrifica Isaac. Aparece um carneiro, que os padres da igreja colocam Isaac como filho eterno do pai, que encarnou. E o carneiro como o filho homem, carne, que morre na cruz. Então aqui, tanto pela fé, existe a ação pela fé, de Abraão. Abraão, ou seja, nós só podemos ver, ter luz pela fé, que é de Deus para nós. E através dos olhos da fé, você é capaz de se doar completamente, como Abraão fez. Não totalmente, como fez o pai eterno, que deu o seu filho, que completou a obra. Depois nós temos, Êxodo. Lembra que o Antigo Testamento prepara para o Novo. Êxodo, esse episódio, é o episódio em que o povo judeu, depois que a família de José se estabeleceu no Egito, cresceu o povo judeu, e pela inveja do faraó, começaram a escravizar o povo judeu no Egito. Essa escravidão do Egito, é análoga a nossa escravidão do pecado hoje. O que Deus fez? Suscitou Moisés, que é uma prefiguração de Cristo, a lei, né? Cristo é a nova lei, que é o amor, para libertar esse povo. Então, tudo que está contando aqui, é algo que é preparação para a libertação de Cristo. Toda a abertura do mar vermelho, a água, que é outro símbolo da Páscoa, a luz que ilumina, nós que estamos perdidos, a água, tem duas conotações. No Antigo Testamento, uma parte dos judeus, tinha uma interpretação de morte. Morte. Por quê? A água do mar, impede a vida humana. É um limite, onde vai a... Ao mesmo tempo, Cristo, ensinou para a Samaritana, que a fonte de água, a água doce, é fonte de vida. Então, quando o mar vermelho, se abre como vida, para o povo judeu, e fecha como morte, para o povo egípcio, O que quer dizer isso? Que é a prefiguração do batismo. O batismo é morte para o pecado, vida para a vida nova, para a vida eterna. Então, Êxodo, o povo no deserto, somos nós hoje, que nunca estamos satisfeitos, nós nunca estamos satisfeitos nesse mundo, sempre tem um deserto, uma dificuldade, nós sempre estamos faltando algo, sempre lidando com o sofrimento e com a morte. Mas sempre no deserto, era criado pela luvem, que é o Espírito, que hoje simboliza o Espírito Santo, e que nesse mundo, nós só conseguiremos viver nele bem, se nós também formos guiados pelo Espírito Santo. Então, a Páscoa judaica, é a libertação do Egito, que os pais ensinavam desde pequeno, que é uma prefiguração da Páscoa cristã, que é uma libertação do pecado desse mundo, para a vida eterna. Então, está tudo... Depois a gente chega em Isaías, e aqui, uma coisa belíssima, Deus chama, pobrezinha, minha esposa, aqui Deus está ensinando, que o amor de Deus, a nós, a humanidade, também é esponsal, por isso que Adão e Eva, são prefigurações do amor do pai e o filho, da doação, que por sua vez, são prefigurações do amor de Cristo e a igreja, por isso que Deus chama Israel de minha esposa, você me adulterou, quando o povo escolhe outra coisa que não seja Deus, é considerado adultério, aqui Deus faz uma promessa, eu nunca mais vou te deixar, minha esposa, vou te adornar, de joias, essa é uma promessa com a igreja, a igreja, em que Cristo se uniu a ela, está ali, com o furo, nas costelas, assim como Adão, gerou Eva pela costela, Cristo gerou a igreja, sangue e água, batismo, e, eucaristia, certo? Está acompanhando? Parece que está meio, está entendendo? O fio da meada? Então aqui, é uma prefiguração, do amor esponsal, de Deus com o povo, que culmina, com o amor esponsal, de Cristo com a igreja, por isso que, o evangelho de João, que é muito teológico, começa com as bodas de Caná, para dizer que, o noivo está conosco, e o próprio Cristo também fala, quando fala, seus discípulos não jejuam, o que ele diz? Os convidados, não jejuam, quando o noivo está junto, mas chegará o momento, em que o noivo será tirado, aí vocês vão jejuar, depois aqui, esse outro texto, do profeta Isaías, é muito belo, depois vocês podem levar, esse folheto para casa, porque, esses textos, são perfeitos, aqui tem um problema sério, que o texto de Isaías fala, nós seres humanos, quando nós somos muito autossuficientes, e queremos dar sentido a vida, sem essa luz da fé, sem o Criador, nós começamos a buscar coisas, que não tem água, que não tem sentido, vós todos que estáis com sede, que não mata a nossa sede, vinde as águas, vós que não tem desdinheiro, apressai-vos e vinde comer, porque, o homem, que está afastado de Deus, se apoia no dinheiro, que pode comprar, só que, o dinheiro não compra, esse desejo nosso, de ser feliz, essa intenção, essa sede, de vida eterna, de viver para sempre feliz, a sede de ser amado, eu tenho pegado, muita gente, e aqui, eu faço uma análise, para todo mundo, tem muita gente, que já está casado, adulto, ou não, mas já está com seus 30, 40 anos, com feridas, é muito interessante isso, com feridas, pelo que não foi amado, do pai ou da mãe, e mais, até hoje, mendigando, o amor, do pai, e da mãe, até hoje, com 30, 40, 50 anos, inclusive, inclusive, não tendo, uma vida feliz, por isso, aqui, o que eu quero dizer, isso no geral, depois de uma, claro que o dever, dos pais, é amar os filhos, isso é, e realmente, quando não tem esse amor, é uma ferida, enorme, mas vocês, que estão aqui, que estão buscando a Deus, depois que vocês, estão adultos, não devem mais, mendigar, amor de papai, de mamãe, para, basta, quando vocês, se tornam adultos, vocês tem que ter, a luz de Cristo, para entender, que essa carência, que você tem, só é saciada, por Deus, a partir daí, você tem que ter, uma busca, sem cessar, do amor de Deus, na Eucaristia, na adoração, porque ele, vai preencher, esse vazio, que ninguém preenche, vai curar, suas feridas, da falta de amor, do passado, e vai fazer, com que vocês, se doem, completamente, aos pais, que não te amaram, sem pedir, nada em troca, não é? Então, você preenche, o seu vazio, sacia, a sua carência, em Deus, não fiquem mendigando, esse amor dos pais, mesmo depois de adulto, não busquem isso, onde não tem, aqui, vinde a mim, vós que estáis com sede, para de buscar, a água, onde não tem, está também, na profecia de Jeremias, esse é um dos aspectos, o desejo, de ser amado, desejo, de ser amado, só Deus, vai nos saciar, porque nós temos, inclusive no casal, o casal, que não reza, a grande chance, de falhar, há uma grande chance, de falhar, porque um, não consegue saciar, aquilo que primeiro, deve ser saciado, em Deus, por isso, que o casamento, no passado, dava certo, mesmo quando era, direcionado, como os reinados, da Europa, o reinado, da Espanha, com Portugal, e durava, para sempre, por quê? Porque primeiro, você sacia, sua carência, em Deus, e depois, se doa, completamente, um ao outro, sem pedir, sem ficar, com aquela carência, de um, ah, você não fez isso, se doa, não, para de buscar, água, onde não tem, a mesma coisa, tantas outras coisas, acúmulo de dinheiro, buscar sempre, uma conta bancária maior, compra terra, gado, 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 para, para, de ir, onde não tem vida, vinde, comprar sem dinheiro, tomar vinho, por que gastar dinheiro, com outra coisa, que não um pão, desperdiçar o salário, se não, com satisfação completa, olha aqui, a chave, as outras coisas, tem satisfações parciais, que depois, você quer mais, seja com qualquer coisa, o sexo, o sexo, sacia, aquele momento, mas não tem satisfação, completa, falando o sexo, adulteral, sexo, fora do casamento, sexo no casamento, apesar, que o casamento também, que não tem sexo, é, um casamento, normal, como, se alguém não tem condições, de ter relação sexual mais, porque está doente, alguma coisa, não acaba a relação, igual dizem alguns, ginecologistas, por que? porque o amor de Deus, sacia, até porque, se isso fosse verdade, eu seria deprimido, para sempre, não tem sentido, padre, seria um pobre, coitado, como muitos veem, tadinho do padre, olha lá, sozinho, não tem sexo, não tem nada, que vida, não é? Mas isso só é, visto assim, quando você não tem, a luz de Cristo, que faz eu entender, que como diz, Papa Bento, na encíclica, Deus, Caritas Est, o amor de Deus, também é Eros, ele preenche, o nosso Eros, ele até critica Nietzsche, que Nietzsche fala que, o cristianismo, abominou, o Eros, e na verdade, não é isso, depois aqui, de Isaías, e uma coisa importante aqui, também Isaías, que é muito famoso, os meus pensamentos, não são como os vossos pensamentos, estão meus caminhos, estão acima, dos vossos caminhos, esse, esse também, é um, é um conselho, para nós vivermos, a vida cristã bem, nós temos que caminhar, na fé, sempre vai faltar algo, sempre vai ficar, um pouco, nesse, nesse deserto, a insegurança, em si mesmo, eu não dou segurança nenhuma, que eu vou ser fiel, até a morte, nos meus celibatos, sempre eu tenho que confiar, na graça, nessa relação, com Deus, depois Baruch, que ele diz, que nós, que esse povo, que está vivendo, na terra, distante, abandonou a sabedoria, que é outro aspecto, que é um dom do Espírito Santo, a sabedoria, é aquilo que faz, a gente diferenciar, nós estarmos, diferente, nós, conhecermos, o porquê das coisas, pelo menos, pela fé, claro que a gente, não conhece tudo, mas por exemplo, o fracasso, o fracasso, que hoje, faz tanta gente, suicidar, que faz, que faz com que eu, cresça, na verdade, não existe fracasso, para o cristão, como um fim, todo fracasso, é relativo, o único fracasso, absoluto, é dar as costas, para Deus, se você busca a Deus, toda a sua queda, pode ser um trampolim, porque a queda, te faz humilde, te faz, fazendo humilde, você se esvazia, de si mesmo, esvaziando de si mesmo, você é preenchido, com o Espírito Santo, e se você é preenchido, pelo Espírito Santo, você se faz, Deus, é o céu, na terra, isso é importante, nós podemos viver, o céu na terra, depois, a de Ezequiel, que é todo o projeto, divino do Antigo Testamento, o povo, que tinha se apegado, a uma religiosidade, externa, agora, Deus promete, em Ezequiel, colocarei a minha lei, dentro do teu coração, dentro do teu coração, que é o batismo, a água, a luz, e o Espírito, que mora dentro de mim, Ele me conduz, aqui a carta aos Romanos, que fala, justamente, da morte, para o pecado, do batismo, e a ressurreição, para a vida eterna, e finalmente, o Evangelho, aqui, alguns aspectos, meus irmãos, primeiro, Cristo é Rei, hoje, porque Ele viveu, o martírio, de cada dia, quando Ele ressuscitou, nós, vencemos, todo sofrimento, toda morte, hoje, nós vivemos um mistério, quem está me acompanhando, por favor, entenda isso, se você passa hoje, por uma grande dificuldade, doença, perda, qualquer dificuldade, que seja, que se chama cruz, com essa nossa alegria, da ressurreição, no momento, em que você, decidir, oferecer, esse sofrimento, em redenção, sua e nossa, automaticamente, você venceu, porque você se une, a Cristo na cruz, e com Ele, tem uma vida nova, agora, nós sempre, somos levados, a possibilidade, que estamos, falhando, a igreja, em Apocalipse 15, se vocês lerem lá, diz o seguinte, que, os que venceram a besta, cantarão, estarão sobre um mar, de cristalino, um mar de cristal, e fogo, caminharão, sobre um mar de cristal, e fogo, e cantarão, esse cântico do êxodo, e o cântico do cordeiro, ele quer dizer, os que venceram, o mal, no antigo testamento, e no novo testamento, esse caminhar, sobre o mar, e fogo, é porque, nesse mundo, a igreja, sempre parece, que está derrotada, é uma contradição, assim como a igreja, sempre parece derrotada, mas já venceu, já venceu, a igreja já venceu, nossa vida, é sempre um mar, revolto, nós sempre temos a impressão, que nós estamos para cair, fracassadamente, mas nós já vencemos, a única queda, que não tem volta, é aquela que você dá, as costas para Deus, porque você usa, a sua liberdade, ou livre arbítrio, para se voltar, contra o criador, voltando-se contra o criador, você não se une a Cristo, não se unindo a Cristo, você não tem a alegria, no meio da dor, então é muito importante, uma das homilias, que eu já ouvi, uma vez, dizia, o soldado guerrilheiro, a glória dele, vamos pensar, na época medieval, vocês já viram aqueles filmes, que o soldado que vence, passa, e todo mundo honra, não é? joga, grita, uau! mas, a verdadeira, isso é importante para nós aqui, a verdadeira honra dele, a glória, não está naquele momento, mas está na hora da batalha, não esqueçam disso, a nossa glória, está, agora, hoje, eu falando com a paroquiana, bem conhecida, sobre a perda da mãe, como você está, e ela disse uma coisa bonita, padre, eu aproveitei, cada humilhação, que nós sofremos, desde um hospital público, que nos trata, ignorando, até a impossibilidade, de um velório, até a forma, que a minha mãe, foi enterrada, tudo humilhante, mas eu abracei aqui, eu abracei, e ofereci, por mim, pela minha família, pelo senhor, ela falava, com glória, porque ela se juntou, a quem já venceu, ela falava, com autoridade, é essa, não importa a dor, que você passa, não importa, não sei se é a Ângela, da Colômbia, que eu mandei um recado, para a Colômbia, para a Ângela, que marcou a eutanásia, Ângela, não vale a pena, não vale a pena, é um desperdício, ofereça, cada momento, as vezes, as vezes, a esposa, a esposa, acha, que vai perder o marido, para o mundo, ou vice-versa, não desista, as vezes, os pais, acham, que já não dá conta, mais do filho, santifica, você mesmo, ou você mesma, faça de você, cada dia mais santo, porque a promessa, de Cristo, naquela cruz, ela não é só, lembra, quem lembra, da passagem, salvarei tu, e a tua, caramba, é uma promessa, as vezes, eu vejo, esposa, esposo, sofrendo, sofrendo, os pais, meus filhos, não convertem, não querem saber de Deus, se você, se converte, a cada dia mais, você já é, glorificado, com a sua família, pode ter certeza, que se você, morrer santo, ou santa, vai estar no céu, você, sua família inteira, nem que passe, pelo purgatório, mas é uma promessa, de Cristo, não é, um fracasso, o sofrimento, a dificuldade, a humilhação, não é, quando nós sabemos, abraçar, quando nós sabemos, como Maria Madalena, onde está o meu Senhor, se Maria Madalena, Maria, sua mãe, não tivesse ido, ao túmulo, com perfume, para, em jogar, num corpo, que já devia estar fedendo, queriam até, elas não teriam visto, a ressurreição, elas não teriam visto, a ressurreição, o que nós não podemos, é parar de buscar Cristo, seja na cruz, seja na ressurreição, ele sempre, dá sentido, pela luz, que ele ilumina, a cada momento, da sua vida, quantas e quantas vezes, vocês vão, depois que passa, todo o sofrimento, todo o desespero, fazer um, uma ligação, Deus esteve comigo, e Deus nunca me abandonou, e é isso, que nós temos que, gritar hoje, ninguém pode, tirar a ressurreição, de nós, por mais que nós, passemos por sofrimentos, por mais que a gente, sofra, por mais que sejamos, humilhados, talvez para vocês, é tão comum isso aqui, mas para mim, é humilhante, ter que limitar, o número de pessoas, eu vivo um calvário interior, mas eu ofereço isso, de missas que eu cheguei, fiscais entrando na missa, que eu celebrei, filmando, tirando fotos, vocês acham que para mim, isso é fácil, como se fosse um criminoso, aconteceu, mas era importante, hoje passando, eu vejo que aquilo para mim, era importante, eu precisava daquilo, eu cresci com aquilo, apesar que ainda fica remoendo, mas eu vou crescer, com essa humilhação, e assim todos nós, não tem nada perdido, nada, hoje, é a prova, de que, por trás do seu sofrimento, por trás da sua cruz, sempre tem a ressurreição, para aqueles que abraçam, ninguém, nada, nem potestade, nem ninguém, pode tirar, a ressurreição, de quem está abraçando, a cruz, um das maiores explosões, da páscoa, que nós temos que guardar, para a vida eterna, para a vida toda, e para a vida eterna, é que nós nascemos, para relacionarmos, com Deus, e com os homens, que nós nascemos, para amar, essa explosão, da páscoa, o homem fora de Deus, é egoísta, desde quando, você lutar, para amar mais a Deus, e amar o próximo, ninguém, te segura, ninguém, te tira o céu, e o céu.